Porto Alegre já tem muitas regiões secas, mas algumas áreas continuam alagadas. São casas, comércios, indústrias ainda debaixo d'água. E assim também está o estado. Alguns municípios gaúchos seguem inundados. E uma das prioridades do governo federal, neste momento, é escoar essa água toda. Já foram viabilizadas, desde a semana passada, a chegada de nove bombas ao Rio Grande do Sul. Elas foram cedidas pelos governos estaduais de São Paulo, Ceará e Alagoas. Algumas já estão em funcionamento nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O governo espera ter 18 bombas trabalhando até o fim desta semana. Todas transportadas pelas Forças Armadas. Já temos duas operando, mais duas serão instaladas. Já chegaram, além dessas duas, já chegaram mais sete. Ainda durante essa semana devem chegar as bombas que vêm do Ceará. O ministro Valdez conversou com o ministro Alexandre Silveira para que a gente possa tentar buscar também o apoio da Petrobras para ampliar a capacidade de trabalho para retirada desta água. E a orientação do governo federal é que a reconstrução deve começar antes mesmo da secagem total das cidades. Um balanço do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mostra que só nas últimas duas semanas foram aprovados 318 planos de trabalho de prefeituras gaúchas, com investimentos de 233 milhões de reais. Um bairro já está em condições de limpar, pode fazer o plano de trabalho daquele bairro. E a gente, o governo do presidente Lula, banca a limpeza daquele bairro. O outro entrou em condições de limpar, vai fazendo. Pode ser 4, 5, 6, e não esperar a cidade toda ficar seca para fazer um plano de trabalho único. Também se usa essa estratégia, mas eu acho que não é recomendável. Neste momento, o governo federal se divide entre ações emergenciais e também de reconstrução. E isso porque o Estado vive situações bem distintas nesta quarta semana, desde o início dos extremos climáticos, que causaram destruição por todo lado. O desafio é ajudar os municípios e o Estado a enfrentar cada fase, reduzindo os prejuízos para a população. Para a saúde, a ministra Anísia Trindade anunciou a destinação de mais 202 milhões de reais para ampliação e manutenção da assistência no Estado. Ao todo, a pasta já destinou mais de 1,5 bilhão de reais ao Rio Grande do Sul. Nós estamos destinando um total de 202 milhões e 200 mil reais ao Estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. Algumas dessas ações já estavam em curso antes do desastre ambiental, dessa grande inundação, no caso das ações que eu estou chamando de reconstrução, mas que foram aceleradas e aperfeiçoadas nesse processo. Os Correios também estão trabalhando desde o primeiro dia no apoio às pessoas atingidas pelas enchentes. Já são 15 mil toneladas de doações transportadas pela empresa pública, vindas de todo o país. Dessas 15 mil toneladas, a gente já entregou aqui, ministro Pimenta, 3.500 toneladas, todas via terrestre, via carreta. Então, desde o primeiro dia aqui, quando se iniciou essa tragédia, o presidente Lula nos deu a determinação de que toda a nossa estrutura ficasse à disposição para ajudar o povo gaúcho.